Música É um país muito atraente com grande perspectiva de desenvolvimento. As relações entre as cidades de Londrina e o ETA têm se aprofundado desde o ano passado. Sinto-me muito honrado em poder participar desse grande festival que é a cidade de Londrina, a cidade de Londrina e a cidade de Londrina.